Olá meu povo, hoje é dia de um box no canal Laudinir Ramos. Nós vamos abrir a caixa desse mixer da SEMP. Antigamente era sempre Toshiba, hoje é SEMP. Eu comprei por um preço super barato, já pesquisei aqui na internet e realmente é o preço mais barato que existe, só que eu consegui pegar na loja física do Angelone. Comprei no supermercado Angelone aqui em São José dos Pinhais. Aliás, um abraço para a Tatiane, que eu encontrei no estacionamento do supermercado e disse que veio de Londrina há dois meses e me reconheceu ali no estacionamento do Angelone porque assistiu muitos vídeos meus sobre São José dos Pinhais, uma vez que ela estava vindo morar para cá. Um abraço para ela e para a família dela. Quem me acompanha no canal Laudinir Ramos sabe que eu cuido do meu pai idoso e ele tem Alzheimer e creio que devido a isso tem também dissuagia que é a dificuldade de engolir os alimentos. Por isso eu precisava de um equipamento que triturasse os alimentos. Eu tentei fazer no liquidificador, mas ele empapou demais. Eu não sei como que se sai um processador. Então agora vamos abrir esse produto e ver o que vem nele, como ele funciona, mas dizer para você se ele atendeu as minhas necessidades e se ele é bom, se vale a pena comprar, eu só vou conseguir dizer pelo menos daqui uma semana ou daqui um mês, dois meses. O que me chamou atenção nesse aparelho é que ele tem dois anos de garantia de fábrica e também 400 watts de potência. A potência não é muito pouca coisa. Então agora vamos abrir essa caixa. Na verdade eu já pedi para a vendedora abrir lá na loja para a gente ver se não tinha nada quebrado. né? Então agora eu vou só tirar o produto da embalagem mesmo para você ver o que que vem aqui. Aqui está o motor, né? A base, né? O bloco do motor. Aqui é a sacolinha do Angelone, podemos tirar fora. aqui o manualzinho. Manual. Aqui, ó, a peça que seria o mixer, que funciona, segundo me consta, como um liquidificador, só que para pouca coisa, para produtos mais leves. Não vai tentar triturar gelo aqui com essa peça. que é um liquidificador bom, aí tem o mínimo 600, 700 watts. E esta é o recipiente correspondente ao processador. É aqui que vai processar. Como tudo que existe hoje em dia são produtos muito frágeis, parece que são de brinquedo, dá até medo de tocar, né? Então você pode ver aqui que realmente é um produto, um acrílico, né? Então é fácil de quebrar. A faca aqui é afiadinha, mas é um pouco pequena, claro, né? Um mini processador. E aqui a tampa. É tudo muito simples, ó. Um plastiquinho, não transmite confiança, né? Mas não adianta. Não vai conseguir achar um que seja de ferro, né? E aqui o copo. Isso aqui é o copo para fazer a função de mixer, né? Ou de um mini liquidificador também. O mixer, podemos dizer que seja um mini liquidificador, né? Isso, ó. É isso aí. Esse aqui não tem batedeira. Tem umas versões que eu vi na internet que tem batedeira. Ah, isso aqui é interessante, ó. Você pode acoplar a tampa, que é de uma borracha, tipo uma borracha bem flexível, aqui na base, para evitar que fique se mexendo na mesa, né? E o processador também já tem um esqueminha aqui embaixo de borracha, para evitar que ele se mexa. Esse é o motor. Aqui tem dois botões. Está escuro, pelo que eu estou vendo aqui nas imagens. Esse é o botão que liga bem, bem, bem macio. E o botão turbo, que acelera o processo. Aqui está o encaixe. Como eu não conto com o auxílio de ninguém, vamos tentar encaixar isso aqui na mesa, ó. Aqui tem uma pecinha bem vagabunda, vamos dizer assim, que é da faca. E aqui tem um encaixezinho também. Então, junta uma na outra, gira, travou. Aqui, ó, a marca do travado. É travado, pode ligar na tomada e ser feliz. Vamos dar uma olhadinha. Está montado aqui e vamos ver como ele funciona. É isso aí, ó. E o turbo. Turbo bem mais barulhento. Agora vamos testar a função processador. Parece que é só isso aqui mesmo. Só coloca aqui e eu acho que já vai. E aí está. 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 Vamos lá. É isso aí, meu povo. Agora é só testar com os alimentos, né? Já está quase na hora do almoço, eu vou testar. Tem que lavar aqui para matar os coronas, depois a gente testa. É isso aí, meu povo. É isso aí, meu povo.